A nova direção do Campus Toledo da UFPR tomou posse em solenidade na última quinta-feira, dia 29 de fevereiro. Com a transmissão do canal UFPR TV Eventos, a cerimônia ocorreu no auditório do Campus Toledo, cidade que fica no oeste do estado do Paraná, a aproximadamente 540 quilômetros de Curitiba. A gestão 2023-2027 terá à frente as professoras Ana Paula Carneiro Brandalize e Ana Carla Zarpelon Schultz, reconduzida como vice-diretora da gestão anterior. A nova direção fez questão de ressaltar os desafios e oportunidades que aguardam os tempos futuros, sem abrir mão da missão que acompanha o Campus Toledo desde a sua fundação. A missão desse campus é, em primeira instância, garantir a formação de profissionais altamente capacitados, prezando pela qualidade, pela ética e por sua responsabilidade social. Uma universidade é, portanto, uma construção coletiva. A UFPR é uma grande comunidade acadêmica, que recebe a cada dia a contribuição inestimável de seus servidores e também dos estudantes. Sem o esforço e dedicação diária dos profissionais que enfrentam os desafios da implantação de um novo curso, a partir de uma estrutura improvisada, não obteríamos resultados tão exitosos na formação de excelentes médicos. Aos poucos fomos crescendo e agregando novos rostos ao Campus Toledo. E a consolidação dessa universidade só se dá, pois temos diariamente servidores que acordam para ser e viver o ensino público e de qualidade. Indivíduos que não medem esforços para garantir que cada estudante viva o seu sonho intensamente. Espero poder contribuir com o melhor que eu posso oferecer e auxiliar na formação de novos sonhos, novas perspectivas. Afinal, eu tenho orgulho de pertencer à família da UFPR Campus Toledo. Muito obrigada. Com a presença do reitor Ricardo Marcelo Fonseca, do prefeito de Toledo Beto Luniti e do deputado federal Elton Welter na mesa de honra da solenidade, muitas lembranças, aplausos e agradecimentos para a professora Cristina de Oliveira Rodrigues, diretora do Campus Toledo desde a sua fundação em 2016, que teve papel fundamental no lançamento do curso de medicina com enfoque no aprendizado na comunidade, com metodologias ativas de ensino-aprendizagem, numa grande parceria público-privada com o Bioparque, um grande parque tecnológico localizado em Toledo. Nós iniciamos aqui em Toledo com muito pouco. Nós tínhamos poucos professores, mas a gente tinha o mais importante. Nós tínhamos muita convicção, muita coragem, determinação e, sobretudo, muita vontade de fazer dar certo. O Campus de Toledo é um orgulho, um orgulho para a nossa instituição, para a Universidade Federal do Paraná, como é para toda a região, como é para o município. Mas se isso acontece, e se, mais do que isso, isso aconteceu nesses últimos oito anos, que foram anos particularmente difíceis na história das universidades federais brasileiras, a gente precisa fazer uma série de reconhecimentos importantes. E eu começo fazendo reconhecimento ao Bioparque. A UFPR teve imensas dificuldades, e eu vou falar sobre elas, mas nós tivemos muito menos dificuldades, e isso se deveu a esse acolhimento e a essa nossa parceria que tivemos com o Bioparque, que, além de tantas outras materializações concretas da parceria, forneceu esse prédio, essa sede de qualidade invejável a qualquer curso, não só de medicina, que dá condições estruturais para que as atividades aqui funcionem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí